E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre a CaixaXadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da CaixaXadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaXadrez.com, é nóis! Não é possível! Não! Aí! Ah, meu Jesus do céu! O que está acontecendo? Ai, ai, ai... O esgoto em pessoa está aí. Ah, é... Conheçam um dos... Nossa Senhora! Pelo amor de Deus! Vamos jogar xadrez. Não, esse cara, eu já joguei com ele. Ó, pra quem não conhece, Esse cara é o maior esgoto das aberturas do xadrez online. Mas não tem igual. Se você falar assim, mano, como que faz pra eu ser horroroso em abertura? Jogue igual esse cara. Agora você vai falar, pô, mas o cara não tem nada que pressa? Não tem. O cara joga direitinho na tática. Tem algumas coisas ali, mais ou menos, decentes, sabe? Mas a parte de abertura desse cara é criminosa. É criminosa. Pode... Salva, ó! Quem estiver duvidando do que eu estou falando, faz o seguinte. Pega o nick desse cara, deixa salvo no favorito, E vai estudar as aberturas desse arrombado. Você vai ver que é só lixo. De brancas e de pretas. É só lixo. Não tem uma coisa que presta. Eu não sei nem o que ele está fazendo aqui. O que ele está fazendo aqui, velho? É só o supra-sumo do esgoto. Sério, na moral. Esse cara não tem uma abertura decente no repertório. Pelo menos eu estou falando de xadrez online. No presencial eu não sei, né? Esse cara é criminoso. Eu vou jogar o mesmo lance dele. Vai, vamos lá. Esse cara é criminoso. Eu não sei como que esse cara é ucraniano, porque na Ucrânia o pessoal sabe jogar xadrez. Ele fugiu da escola, só pode. Esse cara é horroroso, horroroso. Na abertura, na abertura. Meio jogo, ele joga direitinho. Finais, ele joga direitinho. Ele é criativo, sabe? Nesses assuntos assim. Eu não estou entendendo o que ele está fazendo aqui. Entregou um peão aqui. Rapaz, é de doer o xadrez desse cara. É de doer. Bem, eu tenho o bispo por f3. Tem tanta coisa que eu posso fazer aqui contra esse cretino. Eu acho que eu vou jogar o Prudentópolis. Vocês já jogaram o Prudentópolis? Selavie. Vai lá, ô dono das aberturas mais vagabundas do xadrez. Joga essa posição cretina. Ai, Jesus amaz, cara. Ai, meu Deus do céu, viu? Eu não quero nem tomar esse cavalo, viu? Ô, atacou a minha torre. Imagina perder a torre pro vagabundo comunista. O cara se esforça pra fazer só o lixo. Ah, ele quer... Se eu tomar, ele vai jogar cheque, tira o rei e ele toma a minha torre. Foi bom, foi bom esse lance. Mas peraí, que nós temos lances intermediários. Calma aí. Torre por F2, será que ele calculou? Tem minhas dúvidas. Já tava até no pré-move, né? Não, ele, taticamente, ele até que é interessante. Não é um jogador tão cretino assim. O problema são as aberturas. É de doer. As aberturas dele são todas de doer. Todas. Criminoso. Ele vai jogar F4. E eu vou tomar. Posso tomar? Não, né? Peraí. Hum, peraí. Acho que eu não posso tomar, né? Peraí, eu vou ter que jogar esse, então. É, eu me compliquei aqui um pouco, mas eu acho que eu ainda tô bem ganho aqui, né? Estou bem ganho. Vamos bloquear aqui, né? Peraí. Dama aqui, pra evitar problemas. Eu quero pra frente da torre. Será que eu consigo? Não, eu tô ganho aqui ainda, mas eu me compliquei. Eu tenho dois piões passados, qualquer final que eu tô ganho, né? O cara segue jogando umas loucuras aqui. Bloqueei o peão. Vai me dizer que ele vai jogar a R4. Ah, achei que ele ia jogar. Rapaz, ele achou um lance aqui incrível, hein? O cara é fuleiro, hein? Olha aí. Ai, meu Deus. Tô ficando perdido agora. Meu Deus do céu. Calma aí. Fiquei perdido pra esse horroroso. Mas calma que tem jogo aqui. E aí 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 Vagabundo! Toma! Tomou uma aula aqui no final de Torres! Toma! Nossa, que partida podre! Toma, seu vagabundo! Tudo bem, eu não te ganhei do jeito mais matemático ali, levei, te dei chance, né? Mas um cretino como você não merece nem jogar na internet! Canalha comunista! Toma isso aí, vagabundo! Joga esses lixos aí! Não, final de... Isso aqui tá empatado, velho! Caramba, tá empatado isso aqui! Eu achei que eu já tava ficando ganho aqui! Que abertura lixo! Meu Deus do céu! Não, ó! Tarefinha de casa aí! Não, e como que eu fico ainda perdido pra esse maluco, velho? É porque esse cara, ele me tilta! Ele é tudo que eu criminalizo no xadrez! Abertura lixo, xadrez superficial, só golpinho! E o cara, teoricamente, é de um país que a galera sabe o que é xadrez, entendeu? Se você ir lá, estiver no ponto de ônibus ali, perdido na Ucrânia, falar assim, ah, onde que... Pegar uma pessoa aleatória na rua, ela vai ser mestre! Ah, onde que é o clube xadrez aqui? Ah, muito prazer! Eu sou um MI aqui, aleatório, andando aqui na rua aqui! O que que você quer saber? E o cara joga isso, velho! Olha isso! Não! Pelo amor de Deus, velho! Não tem condição, né? É muito horroroso, né? Não, aí é... Sempre quando eu jogo com esse cara, ou pessoas similares a ele, o mesmo tipinho, né? Eu me pergunto o seguinte, o cara joga isso aqui pra provar o quê? Ele quer o quê? Ele quer simplesmente ficar sempre inferior nas aberturas e correr contra a lógica? Ele quer provar o quê? Quer provar que ele consegue ficar ferrado e depois virar o jogo? Ele perdeu alguma aposta na hora que nasceu? O jogo aqui, meaninginte. Tipo! 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 Tipo!